Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus continue enchendo os nossos corações do poder vivificador do Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou a Jesus diante dos mortos e que agora mesmo está nos vivificando, veja, tomando os nossos corpos mortais e levando esse corpo mortal em obediência à Palavra de Deus. A igreja está representada na Bíblia na vida de Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias e Elias ungiu Eliseu com o manto quando Deus ordenou que Eliseu continuasse a obra de Elias. E a igreja agora está continuando a obra de Elias. Veja, e a obra de Elias é o Espírito de profecia, é o Espírito de Jesus Cristo e a igreja está suposta a ter a porção dobrada. Essa porção dobrada representa o Espírito Santo em nossas almas e também vivificando os nossos corpos mortais, porque a unção, ela estava na alma de Eliseu e também em seu corpo mortal. Veja, o poder vivificador que nos tem feito, que nos tem ressuscitado. Veja, nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Pecado na Bíblia é incredulidade. Cada um de nós estava dentro de um sistema organizado, crendo em credos, dogmas, interpretações humanas e teologia e tantas coisas assim. Mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, nos vivificou juntamente com Cristo. Então o Espírito Santo, em Apocalipse 10, veja, ali está o anjo forte, esse é Cristo, esse é o Espírito que estava habitando em Jesus Cristo, é o Espírito Santo, esse é Deus, esse é Jesus Cristo. Não há duas pessoas, tampouco há três pessoas, é um Deus só, com três ofícios distintos. Em Apocalipse 10, é uma volta secreta. Veja, Apocalipse 8, verso 1, Apocalipse 10, veja, é a mesma coisa, é o sétimo selo, é a descida de Jesus Cristo secretamente. Ele disse, o mundo não me verá mais. Então o poder do Espírito vem para levantar o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja, ela é chamada de as primícias, porquanto ela está em Cristo, Cristo é a primícia dos que se levantam de antos mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, diz a Bíblia. Então quando nós estamos em Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, nós nos tornamos as primícias. Por isso que a igreja, a igreja é verdadeira, ela não passará pela grande tribulação, porque ela já foi julgada, e ela morreu com Cristo. Ela não tem necessidade de passar pela grande tribulação, não tem necessidade de ser julgada, porque o corpo de Cristo já foi julgado, o corpo de Cristo já foi levado à morte, o corpo de Cristo já se levantou diante dos mortos. Então esse Espírito Santo está agora vivificando o corpo mortal, vivificando a igreja que está viva, para trazê-la em sujeição à verdade da palavra. E ele vem para ungir o nosso coração, para receber a mensagem para esse dia, para ver aquilo que os olhos não estão enxergando, para ver aquilo que o mundo religioso não está enxergando. Por isso, a verdadeira igreja vive de fé na palavra, e fé é a revelação, fé é a prova das coisas que se não veem, a prova daquilo que o olho natural não pode enxergar. Então o eleito, o predestinado, aquele que é chamado por Deus, ele tem a graça de ser vivificado em seu corpo mortal, para ver a descida do anjo forte. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa é uma vinda secreta, primeiro através do seu profeta, e agora através do corpo que é a igreja. Em Mateus, capítulo 24, nós temos a seguinte escritura, 24, verso 29, a seguir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Disse o profeta que quando o Papa Paulo VI pisou em Jerusalém, veja, foi quando o sol não brilhou mais para o sistema organizado, a vida foi colocada para fora e a igreja, a lua, escureceu. A igreja não tem mais luz, a igreja agora está mergulhada em trevas, trevas espirituais, trevas denominacionais. O Deus dessa era maligna cegou o entendimento das pessoas de tal forma que a era da Odisseia ela é denominada uma era cega, pobre, miserável e nua. Ela foi cegada pelas interpretações, pelos credos, pelos dogmas, homens tendo comissão nos ouvidos, amontoaram para si doutores e rejeitaram a verdade da palavra porque ela veio manifestada de uma forma muito simples, diferente daquilo que eles tinham interpretado e não puderam aceitá-la pela forma como Deus a enviou, o véu atrás do qual estava a glória da Shekinah, a glória de Deus. Continuando, veja, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, o que é um sinal? É uma voz. Uma voz por trás do sinal. Veja, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus descolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Essa profecia é para os nossos dias. A figueira em Israel, eles já estão em sua pátria desde 1948. Veja, uma geração já tem passado e agora estamos às portas do Evangelho se voltar para os judeus. Quando o último eleito entrar, quando o último eleito que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, for mergulhado no sangue de Jesus Cristo, seus pecados forem tirados, veja, pecado é incredulidade, quando seus olhos forem abertos para a mensagem do dia, então a porta para os gentios está fechada e o Espírito Santo se voltará para os judeus. Então esta é a hora em que nós estamos vivendo. Por isso, na mensagem O Nascer do Sol, falando a respeito do poder vivificador, veja, a igreja olhando para cima, sabendo que sua redenção tem chegado, o dia da redenção tem chegado, o dia quando o Cordeiro tomou o livro da redenção e ele aparece em Apocalipse 10 com o livro na mão. Este livro, veja, estes selos é ele mesmo e estes selos também é cada crente porque cada um de nós estava em Deus desde o princípio. Isto é o que fala a Bíblia e todos os que estão neste livro são aqueles que ele tem redimido, são aqueles que ele vem buscar porque o livro é o crente, é o Novo Testamento, ali tem os nomes escritos dos que ouvirão a voz de Deus. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz, disse ele. Então ele surgirá para buscar este livro de redenção. veja, cada eleito das sete eras da igreja, é isso que o livro está revelando, estes nomes contidos dentro destes sete selos. Foram sete anjos, sete mensageiros, sete vozes, sete trovões, sete lâmpadas, sete pontas, veja, tudo está ligado com o plano da redenção. Então a igreja, ela está sendo tomada pelo Espírito Santo, vivificada pelo poder da ressurreição de Jesus para ver o cumprimento dessas escrituras. Veja, somente o eleito poderá captar isso. Então, veja, 202 da mensagem ao nascer do sol. O poder vivificador, observe bem o que temos visto nesse dia, o poder vivificador tem chegado até nós para abrir os sete selos. O que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. Ele pregou a mensagem, senhores, é este o tempo? Veja, o poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do senhor, esse é o anjo de Apocalipse 10, veja, é o mesmo anjo que guiou Israel, o mesmo anjo que veio a Paulo, o mesmo anjo que tirou Pedro da prisão. Veja, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Está documentado, cientificamente provado. E nisso, eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso senhor. Vem vocês? Foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos sete anjos representam as sete igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles os que tiraram a fotografia. Não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Ali está Apocalipse 1,14. Ele vem agora para um julgamento. Veja, os juízes da antiguidade colocavam a peruca branca para trazer o julgamento. E o julgamento, de acordo com Ezequiel, começa pela casa de Deus. Por isso, que a morte espiritual tem atingido todo o sistema religioso. Esse sistema religioso é representado na Bíblia pelo cavalo amarelo em Apocalipse, capítulo 6. E o cavaleiro que monta esse cavalo é chamado de morte. E morte se soletra denominação. E também é chamado de Babilônia em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17. Babilônia significa a confusão religiosa. Babilônia originou-se do nome Babel, da torre de Babel, quando Nimrod quis fazer um caminho até os céus para livrar-se do julgamento. É o que a religião tem se proposto. Veja, livrar o homem do julgamento que está proposto. Mas a única coisa que pode livrar o homem é a morte de Jesus no Calvário, o batismo com o Espírito Santo, ter seu nome no livro da vida do Cordeiro, ser eleito, ser escolhido e agora recebendo a mensagem para o dia final, a mensagem do sétimo anjo, porque onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Irmão, Deus te abençoe. Vamos trabalhar juntos, vamos dar as mãos, vamos em busca do último eleito. Compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.